Olá turminha, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma revisão e a nossa revisão hoje vai ser de matemática. Vamos relembrar os múltiplos e os divisores. Tia falou que os múltiplos é o resultado dos números naturais, como por exemplo a tabuada. Tia que dizer assim, duas vezes oito, dezesseis, duas vezes um, dois, duas vezes zero, zero. Então o resultado dessas continhas vai ser os múltiplos número dois. Se por acaso tia perguntar os múltiplos de três, três vezes um, três, três vezes dois, seis. Então quais são os múltiplos? Treze, seis, tá certo? Então tia trouxe alguns múltiplos para vocês aqui, que foram o múltiplo de quatro, o múltiplo de seis e o múltiplo de dois. Foi o que tia fez? Tia multiplicou. Quatro vezes zero deu zero, quatro vezes um deu quatro, quatro vezes dois deu oito, quatro vezes três deu doze, quatro vezes quatro, dezesseis, quatro vezes cinco, vinte, quatro vezes seis, vinte e quatro. Tia, mas parou aí? Não. Se tia quiser multiplicar quatro vezes sete, quatro vezes oito, quatro vezes nove, tia continua, mas tia resolveu parar aqui, em quatro vezes seis. Então os múltiplos de quatro vai ser zero, quatro, oito, doze, dezesseis, vinte e vinte e quatro. Por quê? Porque tia só queria os seis primeiros múltiplos, tá certo? Vamos ver os múltiplos de seis? Seis vezes zero, zero. Seis vezes um, seis. Seis vezes dois, doze. Seis vezes três, dezoito. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Seis vezes cinco, trinta. E seis vezes seis, trinta e seis. Então estes foram os múltiplos de seis. E os múltiplos de dois? Duas vezes zero, zero. Duas vezes um, dois. Duas vezes dois, quatro. Duas vezes três, seis. Duas vezes quatro, oito. Duas vezes cinco, dez. Duas vezes seis, doze. Tá certo? Então estes foram os múltiplos. E os divisores tia? O número só é divisor, gente, quando ele terminar exato, tá certo? Por exemplo, os divisores de dois. Quais são os divisores de dois? Vai ser o número um e o número dois. Porque o dois só é dividido por esses dois números, tá certo? Ele é divisível por um e divisível por dois. Os divisores de quatro. Quais são eles? Um, dois e quatro. Porque o quatro é divisível por esses três números. E os divisores de seis vai ser o quê? Um, dois, três e seis. Por quê? Se dividir seis por um, vai dar igual a seis. Seis vezes um vai dar igual a seis, tá certo? Seis dividido por dois vai dar quanto? Vai dar três. Três vezes dois, seis. Seis para seis, nada. Tá bom? E assim são os divisores de seis. O número um, o número dois, o número três e o número seis, tá certo? E também, Tia, já derrota pra vocês sobre as frações. Quem lembra? Que a fração representa o quê? O inteiro dividido em partes iguais, tá certo? Na parte superior do tracinho vai ficar o quê? O numerador. Na parte inferior vai ficar o denominador. Em quantas partes Tia dividiu essa fração aqui? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essa fração, o inteiro dela, todinho, vai ser quanto? Vai ser o oito. Em quantas partes Tia pintou? Tia pintou três. Como será que Tia vai representar essa fração? Vai representar o congênero? Três, oito, oitavos. Três, oitavos. A parte pintada foi a parte que Tia tomou, que foi o três. E o oito vai ser o inteiro. Nessa outra fração aqui, qual foi a parte pintada? Uma, né? Então, vai ficar com um. E a parte inteira? Quantas partes Tia dividiu aqui? Uma, duas, três, quatro. Então, vai ficar com essa fração? Um, quarto. Então, a gente clica com um, quarto, três, oitavos. E nessa fração aqui, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O inteiro dela vai ser seis. E a parte tomada? Foi quanto? Foram duas partes tomadas. Então, como é que vai ser a fração? Dois, sexto. E agora? Muito bem, gente. Vai ser dividido com um, meio. Por quê? Tia dividiu, hein? Dividiu era o quê? Ao, meio. Então, vai ficar com um, meio. Então, vai representar essa fração aqui, ó. Três, oitavos. Quem vai ser o numerador? Vai ser o número três, né? Numerador. E quem vai ser o denominador? Vai ser o número oito. Então, o numerador vai ficar na parte de cima e o denominador embaixo, tá certo? O numerador vai representar o quê? A parte pintada. O denominador, o inteiro, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade vai ser no nosso livro de reforço em matemática. Página 128, 129 e a página 130. Então, o número um da página 128 diz o seguinte. Escreva os múltiplos dos números. Aí, temos o quatro, temos o oito, o seis e o nove. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar. Por exemplo, quatro vezes quatro, dezesseis. e assim por diante. Próximo, vocês vão calcular e escrever os cinco primeiros múltiplos do número quatro, do número seis, do número nove, do número dez e do número doze. Escreva o conjunto dos múltiplos de sete, quinze, dois, cinco e oito. Responda. Qual o menor divisor de um número natural? Qual é o maior divisor de um número natural? Escreva o conjunto de todos os números divisores de oito, dez, sete, dezesseis, vinte e doze. Na próxima página, vocês vão representar a fração de acordo com a figura, está certo? Na primeira figurinha, nós temos aí o quê? Um terço. Aí vocês vão descobrir a segunda figurinha, terceira, quarta, quinta e a sexta, está certo? Escreva o nome dos termos da fração. Quem é que fica na parte superior? Quem é que fica na parte inferior? Temos aí quatro terços. O quatro vai representar o quê? E o três vai representar o quê? O que indica o denominador da fração? O que indica o numerador da fração? Escreva por extenso as frações a seguir. Nós temos quatro terços, oito quinze avos, doze vinte e seis avos, quatro décimos e oito centésimos, está bom? Então, nós vamos escrever por extenso. Na página 130, vocês vão ler, o pobre em mim, que diz assim, Gil comprou um sanduíche e o dividiu em duas partes iguais. Qual a fração que representa cada parte do sanduíche? Vocês vão observar a figurinha e responder, que fração representa a parte colorida da figura? Qual o denominador dessa fração? Qual o numerador dessa fração? Que fração representa a parte não colorida da figura? Tá bom? Então, a nossa atividade vai ser só até aí. Boa atividade. Espero que todos tirem dez. Boa atividade. Boa. Boa! 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 O que é isso?